Música Alô na Azul Motorhome, estava com saudade da minha voz É isso aí, não mudou nada, mas os meus cabelos Eu sou o Júnior E eu sou a Marta, coraçãozinho para vocês E aí o papudão voltou, gente Eu estou feliz, eu estou muito feliz Eu estou feliz, vai logo Música 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 Mas daqui a pouquinho eu estou saindo E onde a gente está? Viemos fazer um teste aqui na Blazer Fizemos umas revisões nela Fizemos o teste de 500 km nela De mil km, 500 para ir e 500 para voltar Passamos a primeira noite aqui dentro do carro Vimos o que pode ser feito O que não pode ser feito O que vai ser feito O que não deve ser feito E se... Será que vamos trocar de carro de novo? Será? O que será que será? Ixi, não tomou o remédio Esqueceu em casa É que eu estou muito feliz Quanto tempo, meu Deus, sem viajar Hoje voltemos a viajar, gente Mas, daqui a pouco a gente volta Olha aí, ó Você está gravando aí? Não, eu estou gravando Olha quem que está comigo viajando Opa, meu senhor, voltei Para você que digo, né? É, olha quem está aí Minha rua acaba, só eu não É, olha Olha nós aqui, ó A São Paulina aqui Ela está triste Porque o São Paulo É, a Tsunamita quer ir para a cidade Não me entendeu Para o Vasco Vasco ganhou de quatro anos Eita Olha meu pimo nojento aí Bebezinho da vovó Quando ele era pequenininho Eu falava Você é o primogênito da avó Não, você é o primogênito Aí ele vinha chorando e falava Vovó, eu sou seu pimo nojento E olha essa paisagem aqui no sítio Olha que maravilha Olha o campo de mirri atrás Olha os parentes tudo chegando Olha os cachorrinhos estão deitados Descansando O sistema aqui é tão moderno Que o cachorro já usou a cabeça Para calçar a roda do carro Eita, é verdade Olha lá, olha Deixa eu ir lá dentro Eu vou lá dentro filmar o pessoal Aqui muita gente gosta de ser filmada Muita gente não gosta E eu vou lá dentro Fazia tempo que eu não vim aqui Ver a família Ah, e eu Cadê o Jean com aquela costela? Eu vi ele uma panelona com a costela Onde que tá? Tá assando Tá assando Tá assando aí Mas tá fechado lá dentro, né? Tá assando Olha a pena de pavão Ah é, estava lá em cima Lá da terra Olha pessoal Não é só no arara azul Que tem energia solar não Olha quanta praca Lá em cima da casa Olha o papel aqui A hora que eles abrirem aí Cadê? Não, acho que não tem arara aqui A única arara aqui é as nossas Tá fechado, né? Já tá Ah, ui, tá quente, né? Olha aí Gente, esse boi eu matei semana passada Aí eu vim aqui Só pra colocar a costela Pessoal, isso aí é o papudão que tá falando, né? É, tá Vocês acreditam? Ô Jean, diz que veio a semana passada aqui E matou Esse boi Ele não sabe nem Será que é o pai? Não sei Quem que tá chegando lá? E ele não tem medo? Tá chegando alguém ali Quem que tá chegando ali? Tá chegando mais um parente ali Não sei que parente que tá chegando ali Eu acho que é minha prima Vamos ver se ela consertou a perna Porque da outra vez que eu vim aqui Tava manquitolando Parecendo um saci pere Não tem um pezinho de trás Aê, ela mesmo que tá chegando E a perninha, prima Sarou? Eita Mas agora não tá manquitolando mais, né? Olha aqui A belezinha da tia Ó pai Parece que caiu de moto de novo Tô meio montando Ixi, ainda tá, ainda, é? Olha o pai cuidando do fio E aí pessoal Tudo sendo filmado Tudo sendo tirado foto Muitos não gostam Muitos gostam Mas eu tô filmando assim mesmo Porque Eu tenho que ir pra São Paulo E levar a recordação E eu tô chegando Eu tô chegando Eu tô chegando Tô chegando E olha essa mesa Olha que delícia Olha aí E aí a casa da manufatura Tanto tem comida como gente O povo, olha Sai um, chega outro Ó Olha esse bolo Esse bolo aqui É de milho com Com queijo E esse aqui É de sal Não, o primo só fala merda Vai estragar nos vídeos É 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 Essa prima minha aqui Ela só casava com velho Agora ela arrumou um novinho Que a bicha só A bicha só fica na felicidade agora Pensa numa mulher feliz agora Ó Ó E ó Vamos ver a menina da mala Aqui que a menina da mala tá aprontando Ela já apagou a luz Que eu ia filmar o fogão dela É Ela Ó Olha o tamanho dessa bacia de maionese Isso vai dar, hein Meu Deus E ó Esse fogãozão de lenha Venha Hoje tá sem acender É Vamos a meserar Vamos a meserar agora Vamos novinho, vamos a meserar agora Quer gastar? Nossa, pessoal Quer gastar agora? Quer gastar, mãe Não, não quer não Mas ela tem bastante dinheiro no banco Ela tem bastante dinheiro no banco Ah, tem sim Tem que mexer no dinheiro dela Já gastou? Por isso que ela quer casar com velho Porque os velhos não mexeram o dinheiro no banco Igual você comeu o dinheiro dela lá do banco É, só pix É isso aí, pessoal Tudo brincadeira A Arara Azul aqui gosta de brincar E daqui um pouco Mais tarde a gente volta Ó, ela deu uma risadinha Acho que não é brincadeira Ele comeu tudo o dinheiro mesmo Tá chegando mais um ali Aquele carro que tá chegando ali Quem é, Jorge? É da estufa Ah, ela é da estufa? É da droga do Lenzão, do Tatão Não sei, acho que é do Lenzão Nossa, e o carro Largaram os carros no meio do caminho, né? Cheio de mangueira A tia A tia Você não quis vir com a tia, né? Vem com a tia, vem Vem com a tia Não quer, não Tá até caindo Ele quer quem? Eu, dela A tia Ele tá na creche, Matheus? Tá Então ele costuma chamar as tias, né? Aham Já a mãe dele tava chamando de tia Ah Virou Queria falar quem que é o rapaz Que você conhece É o que veio trazer ali as mangueiras, né? Meu Deus do céu Ele vai tirar dali pro carro passar Não, mas eu achava Que eu ia largar essas canas Eles vão levar lá na... Aonde, Ana? Na estufa, né? Ali embaixo era um baita de um rio Olha como é que elas são bonitas Ó E o tempo hoje aqui no sítio tá bem fresquinho E o vovô brincando com o netinho lá, ó Olha os pés de colorau ali Acho que eu vou levar limão Olha o pé de limão Cheio de limão Esse é o melhor limão que tem Ó Ó Ó, quem não conhece pé de colorau, ó Olha aqui Esse aqui tá verde E esse aqui já tá maduro Esse é um pé de colorau Parece que vai chover, né? É um tempo bonito Gosta de um carro, né? Ixi, ele viu eu E aqui é um sobe e desce Um sobe e desce Que eu vou te contar, viu? Aí, ó O povo trabalha Aí E ó As angolinhas todas correndo atrás deles Olha que belezinha Olha Ladies and gentlemen Olha aqui, ó A mulher da mala É aqui, ó Olha o que ela acabou de aprontar aqui, ó Vocês já comeram ovo de dinossauro? Não, porque eu também não Esse aqui é ovo de galinha Galinha caipira, ó Aquela galinha que quando vai pra aquelas festas juninas Vai de lencinho, né? De trancinho e tudo Eu vou ali e volto já Fazer um vídeo do vídeo Fala um oi aí Arara Azul Motorhome Melhor canal do mundo Fala aí, fala Fala, me ajuda aí É bonita, hein? Estamos aqui Vai lá em São Paulo, né? São Paulo e Arara Azul lá Isso, ó Dia 31 de agosto Tem o sorteio Espero vocês lá no sorteio do Arara Azul Motorhome Deixa eu chegar aqui Rita, me irrita Conhece a Rita, me irrita aqui, ó Olha a faca Tomou banho, alisou o cabelo E olha 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 aqui Olha lá Vamos pro YouTube, mãe Agora nós vamos pro YouTube Nós vamos pro Instagram Agora nós vamos pro YouTube É isso aí A dona Terezinha A Marta não toma banho não, viu? Só tomou banho pra vir aqui Olha como alisou o cabelo Aqui é o grande Jorge E tá errado? Um dos maiores produtores aqui Da lavoura aqui na cidade de Conselheiro O Mairinho Vamos lá filmar a estufa dele Que eu ensinei, ele trabalhava Deu trabalho pra esse menino aprender Mas eu me lembro que em 32 Quando eu estive aqui, dona Terezinha Em 32 o Jorge Tava aprendendo a capinar Vamos ver se ele aprendeu Pegar a linchada Nossa A Larazinha tá ali também Olha lá Veio pra cá Sua viagem longa De 500 quilômetros Mais 500 pra voltar Econômico O primeiro ranchinho Que eu usou Que fez Olha lá Olha a cabeça Eu e o Zéia Casemo Vamos morar no Paió De milho Até que eu nem ligava Não podia ser buraqueado Mas o papai ficou com dó Foi lá e rebocaram Três A cozinha e o quarto E o resto E era igual o ranchinho da Aranã Não Não Daí Nós fomos fazer lá embaixo Se quiser Meu ranchinho Igual aquele Olha Sem saber Gente Eu trouxe o passado A tona Olha aqui Era desse jeitinho Daquele jeito Que o Zéia fazia Daquele jeito Pra não dar Não dar Coteira 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 E daí Eu trepava E a gente Quando que Agora Eu tô com medo De trepar numa cadeira A Bíblia Eu não é Na Bíblia Tá escrito Que a gente Vai ficando de idade Tem medo De trepar no garto Eu não trepo Mais numa cadeira Eu tenho medo De cair Não há medo Porque se cair Depois dá trabalho Pra acertar Não tem coragem Mais E daí A senhora Trepava no rancho Não Daí Põe uma escadrona E eu rebocava A tela De terra Branca O teado Você rebocava? Não A parede Ah O eitão Ali O eitão Nossa Era árdua Nossa Ela revoltou Ano passado Ele implou No começo da vida Pois é E aí eu pergunto Pra vocês Quem fez o primeiro teto Que o telhado Não desmoronou? A dona Terezinha Olha Eu vou mostrar Pra vocês O que ela tá mostrando Ali É isso aqui Quando eu falei Pra vocês Que eu estive aqui Quando a dona Terezinha Era menina ainda Eu me lembro Da casinha Essa casinha Que ela tá falando Aqui É Eu tava aqui Eu lembro Vamos ver quantos anos Foi Ah isso foi Na década de 50 Não foi? Não Menos 60 anos 60 Ah então Foi O vô é mais velho Que o IBE Esse daqui Tem 367 anos Olha Eu lembro Eu vim na festa E hoje em 2024 Dia 28 de junho Que nós estamos Ela viu a casinha Do Arara Azul Ela relembrou Quando ela casou Pois é Vamos lá agora Filmar a roça Vamos Daqui a pouco A gente volta Aqui com certeza É Cimento Nossa É de barro Trançado E daí Estamos no vídeo Do vídeo Do vídeo Gravando o vídeo O Jorge vai lá O Jorge cansado O Jorge tem que explicar Pra você O que foi Que você mandou ele fazer Olha aí pessoal Tá na hora do almoço As vacas estão aqui Aguardando A hora do almoço Tá todo mundo Deitado já Esperando E quem que ouviu Essas vacas Foi você mesmo Não foi? Foi gente Aqui faz tem Dizem que a vaca Tem quatro estômagos É verdade ou mentira Deixa nos comentários aí Um chuto Opção A Olha lá Estão tudo mascando Chiclete Depois reclama da cara Estão tudo mascando Chiclete E a galinha Aí no banquete Ah é Você está vendo aqui Olha a ação comunitária O que essa galinha Está fazendo aí Comendo carrapato Então por exemplo Aparece um carrapatina Vai ali Come Dá uma beliscada É Olha o pavão dançante Olha o primeiro pavão Bailarino Aqui do sítio Deixa eu dar um zoom Cadê ele lá Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri